Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, que é um canal delicioso. E hoje, especialmente para vocês, você sabe o que eu vou fazer com esses tomates aqui? Mostra aqui em câmera, por favor. Sabe o que, gente? Vou fazer tomate seco da Sicília. Ai gente, venham comigo agora, eu vou ensinar agora. De volta às origens da Sicília, gente. Ai, que delícia, que legal. Eu, quando estive na Itália pela primeira vez, eu fui direto para Roma e após isso eu fui para Sicília. Quando eu cheguei na Sicília, gente, eu vi as varandas, umas coisas vermelhas penduradas, sabe? Numas banquinhas no sul da Sicília, é isso. O que é aquilo, gente? Pelo amor de Deus. Gente, tomate. Secando tomate. Para que fazer tomate seco? Gente, é delicioso. E hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer tomate seco no fogão de casa, no forno. Vocês vão aprender agora, tá certo? Vem comigo, olha aqui, olha os ingredientes. É muito fácil, gente, tá? Tomate, lógico, né? Açúcar, sal, folha de louro, orégano e alho. Tá certo? Primeiro, nós vamos cortar os tomates, tá bom? E o que não pode faltar é os reis dos reis da Itália, das pizzas, das comidas gostosas. Olha aqui, ó. Manjericano, gente. Isso aqui a gente pegou aqui da fazenda mesmo. A gente plantou e colheu, tá bom? Então, vamos fazer passo a passo para vocês. Principalmente agora nessa pandemia, gente, que está tudo muito caro. E as pessoas não querem sair longe de casa para comprar. E está caro mesmo. E comprar um potezinho de tomate seco, aquilo é bem surdo, né? Você vai aprender a fazer comigo, gente. Facinho. Fácil, fácil, fácil. Tá certo? E vamos lá. Em primeiro lugar, vamos cortar os tomates, tá, gente? Ó, aqui pertinho. Câmera-man, por favor. Cortou ao meio. Olha aí, terminando de cortar os tomates, gente. O último. Agora tem que ser tomate bem maduro, viu, gente? Poder não, mas maduro mesmo, tá? Vou ensinar para vocês agora. Cadê essa parte aqui? Pegar essa parte. Ó, gente. Essa parte daqui, se vocês quiserem, vocês podem retirar, tá? Eu não vou retirar. Porque na Sicília, as pessoas gostam de fazer com tudo, tá certo? O que a gente vai ter que retirar são as sementes. Vê aqui, por favor, Marcelo. Ó. Pegar um aqui mais... Facinho. Olha. Vai retirar as sementes, tá? E isso sim, que é importante tirar, tá? E vai colocando em um outro recipiente. Tá bom, gente? E vamos continuando. Isso. Isso fazer em casa, com uma família tão gostosa, gente. Pronto. Já tirei daqui e vou tirando dos outros, tá? Bom, gente. Eu já retirei toda a semente dos tomates que a gente cortou. Vocês viram que eu cortei e que eu retirei, né? Isso é fácil, né? Pega com uma colherzinha, vai e tira, tá? Agora, eu peguei, gente, ó, quatro colheres de açúcar para uma colher de sal. E vai aqui, ó. Vem cá, câmera, por favor. E, ó. Vai misturar tudo isso aqui. Vem, gente. Vai misturar com a mão mesmo. Vai manusear certinho, ó. Porque agora... Vou passar um fio de azeite aqui, ó. Vem cá, Marcelo, por favor. Essa panela daqui. Porque ela vai para o forno, tá? A gente vai repetir isso no forno umas três, quatro vezes. Vamos pegar o tomate, gente, ó. Olha aqui. Passar bem. Mais um pouquinho. E colocar de bumbum para cima. Ó. Tá vendo? Não é fácil, gente? É fácil, né? Vou fazer mais um para vocês, tá? Coloquei bem. Virou. De bumbum para cima. De bumbum para cima. Aqui a mesma forma. Tá certo? Eu sei que tem muita gente perguntando. Para que esse açúcar e para que esse sal? Ele vai desidratar o tomate. E aí a gente vai ter o tomate seco. Terminando, gente, ó, de colocar o açúcar e o sal para a gente fazer o tomate seco. Isso vai para o forno umas duas, três vezes. Cada vez que for ao forno, ele vai ficar por 30 minutos, gente. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês passo a passo, certo? E aqui, ó. Colocando o último. Coloquei nessa outra assadeira também. E vamos para o forno. Eu não. Os tomates. Gente, o seguinte é esse. A verdade é essa. Fácil. Todo mundo sabe fazer. É legal. Mas quem sabe fazer gostoso sou eu. Então vem fazer gostoso comigo aqui. Porque eu ensino bem gostoso. Tá certo? Beijo. Bom, gente. Depois de 30 minutos, os tomates no forno. Ó. Tá vendo que ele soltou bem a água já. Tá vendo, gente? A gente vai tirar essa água. Tirar bem essa água. Isso. Olha quanta água. Tá vendo, gente? Tem que escorrer bem isso aqui, viu? Agora a gente vai, ó, virar ele, tá? Pra gente polvilhar com açúcar e sal. Naquela mesma medida que eu falei pra vocês. Com carinho, com cuidado, né? Bom, gente. Já virei todos, tá? Olha aqui, ó. Todos bonitos. Soltou bem água já. Vai polvilhar pela segunda vez. Tá bom? E após isso, levar ao forno. Vem aqui mais perto, por favor, Marcelo. Isso. Olha. Lembrando que é quatro de açúcar pra um de sal. Viu, gente? E vai pro forno, gente. Por mais 30 minutos. Tá certo? Isso aqui tá quente, gente. A outra está dentro do forno. Viu, gente? Olha, tá vendo que o tomate, ele já reduziu bastante, né? Tá sequinho. Vamos montar agora a nossa compota, tá, gente? Tá certo, gente? Ah, que maravilha. Essa compota que eu tô fazendo aqui, ela vai pra geladeira, gente, tá? Mas tem uma outra compota que a gente febe ela dentro d'água, tá? Mas aí vocês vão ver no meu canal certinho como eu fiz a compota de alho, tá certo? E aí vocês vão seguir passo a passo que é muito simples, tá bom, gente? Vamos aqui pro tomate seco, tá certo? Vou colocar a folha de louro, né, gente? Vou colocar... Eu fiz umas lascas de alho, tá vendo? Vou colocar duas. Vou colocar... Tomatinho seco. Vai adiantar ele direitinho, tá? Vou colocar, ó... Sabe o que é isso aqui, gente? O rei dos reis. O rei dos reis. Manjericão, manjericão, que delícia. Olha, gente. Tão gostoso. Tão saboroso. Orégano. É fácil de fazer. Assim é difícil. Mentira! Tá aprendendo com o ítalo aqui, a gente faz mais gostoso. E segue todos os passos. Aqui embaixo tem tudo certinho, viu, gente? Tomate. Coloca... Mais um novo. Mais um tomatezinho. Mais manjericão miúdo. Mais... Orégano. Tá vendo? Vou colocar aqui. Coloca mais um tomate seco. Gente, isso aqui, ó. Com uma torradinha. Essa torradinha aqui eu fiz... Torradinha não. Esse pão... Da toscana eu fiz. Vocês vão ver a receita certinha. E comer esse... Com a... O tomate seco. Com esse pão daqui, minha gente... É de você perder o juízo. Que é muito gostoso, viu, gente? É muito gostoso. Agora eu vou colocar um pouquinho... De azeite. Pega um azeite bom, viu, gente? Um azeite de oliva bem legal, tá? Olha que cor vai ficando. Que cor vai ficando. Esse aqui, lembrando, gente, tá? Esse aqui, ele vai pra geladeira. E você pode consumir ele todos os dias. Aquele... Aquela outra compota que eu disse que eu fiz. Que tá no canal também. A compota de alho. Ela pode ficar um ano fechada fora da geladeira. Tá certo? Foi por isso que eu disse pra ferver ela dentro d'água. Tá certo, gente? Lembrando isso tudo que isso é muito importante, viu? Que aqui a gente não faz só cozinha, não. Passa as informações. O mais importante ainda. Mais alho e vamos montando. Olha que delícia, minha gente. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou matar vocês de inveja. Vou matar vocês de inveja. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo? Esse é aquele pão da Toscana que eu fiz. Pra você aprender, tá? Então é o nosso canal também. Meu Deus do céu, eu tô feito em casa. É fácil fazer. Fazer comigo é mais gostoso. Então vem fazer gostoso comigo. Hummm. 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 Foda. Deliciosamente um tomate seco. Eu peguei um pedaço, não foi? Tá gostoso mesmo. Foi o que fiz. Gente. Olha. Esse é o sabor da Sicília. Esse é o sabor do sul da Itália. Que eu vivi lá muitos anos. Eu sei fazer de verdade. Então vem. Aprendam. Divulguem no canal. Que é muito gostoso. Tá certo, gente? Dá um like. Liga o sininho. Ligou o sininho. Sabe por quê? Porque todo dia também receita nova, simples e fácil pra vocês. Tá certo, gente? Olha aqui, ó. Vamos tampar agora e levar para a geladeira. E esse daqui é pros meus seguidores. Olha aí, gente. Pra vocês. Já comeram? Gente, não acredito. Passou pra isso. Vocês pegaram rápido? Gente, muito obrigado. Que prazer imenso estar com vocês. É tão gostoso. Sabia cozinhar pra vocês. Vocês não podem imaginar. Muito legal. Divulguem meu canal pra todo mundo, gente. Tá certo? Liga o sininho. Porque todo dia tem uma receita nova pra vocês. Beijo. Tchau. Até amanhã.